Edson Andrioli, 30 anos, foi encontrado morto no interior de Coronel Vivida ontem à noite. O corpo foi recolhido pelo IML de Pato Branco. Hoje pela manhã, o irmão mais velho, Elton Andrioli, esteve no Instituto Médico Legal com a empresa funerária para levar o corpo do irmão para o velório e sepultamento em Coronel Vivida. Edson trabalhava na cidade numa distribuidora de bebidas e voltava para casa, no interior, a cerca de 4 quilômetros do perímetro urbano, todos os finais de tarde, ao final do expediente. Mas ontem, ele não chegava. A família estranhou e o irmão foi procurá-lo. Emocionado, Elton recebeu o carinho dos primos e contou como encontrou o irmão. Liguei no celular de ano, atendi, daí eu peguei minha moto e saí. Quando eu saí uns 600 metros longe da casa dele, achei ele caído, estendido no meio da estrada. Longe da moto? Uns 300 metros longe da moto. Capacete, uns 150 metros longe da moto e uns 300 metros longe da moto. Capacete, tudo surdo de sangue já. Cabeça, tudo em pedaços. A Polícia Civil investiga as motivações do crime.